Fala Baixistas! Três coisas importantes para você tocar bem em qualquer Orchip, né? A linha do baixo é muito importante, então o que eu vou ensinar para vocês aqui vai destacar ali para qualquer música se transformar em Orchip, sabe? Ter aquela característica de Orchip. Qual é a função do contrabaixo no Orchip? Três coisas importantes que você vai colocar e sim, vai dar aquela característica do Orchip. E aí? Então, antes, se inscreva no canal, deixe seu like, tendo mais de mil likes, o Contínuo do Sistema, quem ganha são vocês mesmos. Se inscreva no canal e bora lá aprender essas três coisas aí top para a linha do baixo ficar muito legal no Orchip. Vamos lá! Então, a linha do baixo no Orchip não é igual outras músicas gospel, né? Louvor e Adoração. É bem diferente. Muitas vezes, né? Vamos pegar assim, música gospel que estamos acostumados a tocar, né? Muitas vezes está lá tocando e tal, vai ter arranjo, vai ter solo, mas tem no Orchip algo característico ali do contrabaixo. Que é, primeira coisa, bastante oitava. Mas não é oitava assim, ó. Não! É o seguinte, ele está tocando aqui, entendeu? Tem bastante colcheia, né? No Orchip. Que já é uma característica, né? Poderia falar aqui, mas, né? Eu vou colocar aqui da oitava. Então, está lá tocando, por exemplo, Lá. Faz bastante oitava aqui, ó. Ou, está na corda Mi e vem aqui e pega o Lá aqui embaixo, na corda Lá. Entendeu? Fazer bastante slide, olha. Faço sustenido, fiz slide e quando chegou aqui eu continuei tocando. Olha, eu toco. Quando eu faço slide, fez... Entendeu? Aí que eu continuo tocando. Eu não faço assim. Não, eu faço aquele efeito, ó. Entendeu? Ele fez assim, ó. Quando eu toquei assim, é como se eu tivesse dado um toque aqui, já. Então, ó. Sol. Essas coisas tem muito no Orchip. Que é o slide e a oitava. Lá. Lá. A segunda coisa é as terças. Isso mesmo. O que são as terças? Vamos pegar a escala maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora vamos contar o número. Um. A escala de Dó maior, mas vamos contar em número. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. A oitava, né? Qual que é a terça de Dó? Um. Dois. Três. O Mi. Então, muitas vezes no acorde de Dó maior, ao invés do baixista, né? Do Orchip tocar o Dó, ele toca o Mi. Que é a terça. Entendeu? Em acordes menores, é pouco, né? É usado isso. Por exemplo, em Lá menor, nós vamos contar qual que é a terça do Lá. Um. Dois. Três. O Dó. Então, se tá Lá menor, ele tocou o Dó. É pouco usado em acordes menores. A terça é mais em acordes maiores. Então, o acorde de Ré maior, né? Qual que é a terça de Ré? Um. Dois. Três. Fá sustenido. Então, eu tô com o Lá, Ré maior. Fá sustenido. Ó, tá vendo? Sonoridade. Fá sustenido. Não dá uma sonoridade legal, ao invés de tocar? Poderia, né? Tocar o Ré. Muito normalzinho. Agora o Fá sustenido. Aquele som de terça fica muito legal no worship. Mas não vai encher todos os acordes, né? Acorde da música lá. Ré maior, Lá maior, Si menor, Sol maior. Olha o cara. Toda terça. Não, vai perder toda a característica. Entendeu? Não é todas as vezes que você vai fazer a terça. Uma música lá em Ré maior. Depois, Lá maior, Si menor, Sol maior. Quando é legal fazer a terça? Vamos começar tocando a tônica. No Ré, tocar o Ré mesmo. Agora, vamos enganar. A pessoa vai esperar que eu vou tocar um Lá. Mas eu não vou tocar o Lá. Eu vou tocar a terça do Lá, que é o Dó sustenido. Então, eu estou lá. Ré. Vai para o Lá e eu vou para o Dó sustenido. Entendeu? Si menor. Ele vai esperar que agora eu vou para Sol, né? Não, eu vou ficar em Si. Que é a terça do Sol. Então, eu vou ficar assim ali no baixo. O acorde é Ré maior, Lá maior, Si menor, Sol maior. E eu vou tocar isso aqui, ó. Entendeu? Agora, o mais legal é o seguinte. É assim. Se você está tocando esse Ré aqui, vamos unir agora, né? Tocando aqui embaixo, as oitavas. Mas eu não vou tocar a oitava de Ré. Entendeu? Vou tocar o Ré. Depois é o Lá, né? Eu vou tocar o Dó sustenido. Mas eu não vou tocar esse Dó sustenido. Eu vou tocar o Dó sustenido aqui embaixo. Usa muito o Orchip. Entendeu? Está lá tocando. Ré. Vai para Lá e eu vou para o Dó sustenido. Si. Vai para Sol e eu vou para Si. Olha, uma sonoridade começa a colocar aí as terças. Você vai gostar bastante e vai dar aquela característica do Orchip. A terceira coisa é quando a coisa pega ali no Orchip, fica mais agitada. E o baixista começa a colocar ali ligaduras. Por exemplo, está lá em Fá sustenido, né? Faz isso. Ou. Ou. Entendeu? Mas, ó. Isso daqui vai ficar tudo desacorda. Não é só muito amador. Não. Tocou lá um acorde e você sentiu. E já fica na marcação. Ou. Fiz aqui uma ligadura entre o Fá sustenido, Só sustenido, Si e Dó sustenido. Toca muito isso em Orchip. Muitas vezes está lá em Lá, né? Entendeu? Entendeu? O legal também é fazer isso na terça, né? As ligaduras. Sei que vai parecer complicado. Mas não é. Por exemplo, assim. O acorde lá. É. Sol maior. Ré maior. Nanã. Sol maior. Aí eu vou fazer isso daqui, ó. Na terça de Sol, que é o Si. E vou fazer as ligaduras começando na terça. E já vou tocar a terça. Entendeu? Vai pra Sol. Entendeu? 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 Isso aqui é exemplo. Ele não fica fazendo isso na música inteira, sabe? Pra fazer uma mudança dali da linha do baixo. Eu vou fazer a parte 2. A continuação. Espero que tenha mais de mil likes aí. Tendo mais de mil likes. Eu vou, né? Ver. O pessoal gostou. Tem mais de mil likes. Vou continuar com esse tema. Agora, se você não dá joinha, né? Ou você gostou, não deu joinha. Depois eu não faço a continuação desse tema. Quer ser o nome? Vip. Site dominabaixo.com.br Ou no WhatsApp. 43998183934. É um curso completo. Iniciante e avançado. Serve nas escalas. Tríades. Arpejos. Improvisação. Ritmos. E muito mais. As elevadas. Campo harmônico. Tem nosso acompanhamento. Pode morar no Brasil. Ou em qualquer outro país. Você vai estudar na palma da sua mão. Com o seu smartphone. Ou no computador. Então, venha para o nosso curso VIP. Tem na descrição aqui. Você pode ser iniciante do zero. Ou você já pode ser intermediário. Você vai aprender com a gente. E tem o nosso acompanhamento. Nossa ajuda. Te espero do outro lado. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.